Esse erro aqui eu vejo muito, gente. Eu vejo muito também. Comprar materiais e ferramentas sem antes estruturar o teu negócio. Não se engane. Aquela artesã que você conhece, que hoje fatura mais de 10 mil reais, ela começou cortando uma caixinha na tesoura e colando uma caixinha à mão. Foi assim que ela começou. Aí ela se apaixonou por aquilo ali. Aí ela resolveu investir naquilo ali. E aí ela foi estudar sobre o negócio e ela começou a entender quais eram os materiais que ela precisava comprar. Quais eram as ferramentas que ela precisava comprar. E ela foi gradativamente crescendo, ampliando e avançando. A artesã que hoje tem um negócio estruturado é assim, gente. É assim que começa. Esse erro de você comprar os materiais de forma indiscriminada. Ou seja, você, antes de estruturar, você investiu o teu dinheiro. E aí chega... Aí é assim, investiu todo o dinheiro. Não sabe nem mexer ainda na plotter, mas ela já tá ali. Então assim, você desperdiça dinheiro. Você desperdiça espaço. Que às vezes te causa um transtorno ter que estocar coisa demais. Aí aquele dinheiro que sobrou ali, que você poderia de repente estar investindo em outro negócio. Tu tá estocando coisa que tu não precisa. Para, para de fazer isso. Tudo isso a gente fala lá na mentoria. Essa organização de comprar de forma adequada, de forma correta, de forma assertiva. Então assim, uma dica pra você artesã que tá com o seu ateliê bagunçado. Que tá com o seu ateliê precisando de organização. Tá tão desorganizado, tá tão bagunçado o teu negócio. Que tu nem sabe se tu tem tal papel. Tu nem sabe se tu tem tal negócio. Tu acaba comprando de novo. Quando tu vai guardar, tu viu o que tu tinha. Faça isso, gente. Antes de sair comprando de novo, para e organiza. Isso é muito sábio. Vá com calma. Comprar com prudência pro teu negócio. Isso traz lucratividade.